e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade frost punk Quarenta Ah cara, tô sem gente Preciso de... Eu não sei como faz pra pegar essa bosta Preciso de gente Preciso de gente Communicate Forewell E esse aqui, o que você consegue me dar? Preciso de... Ah, eu não tenho dez pessoas Foda... Eu quero workers O que você consegue me dar? Ah cara, eu não tenho engenheiro, porra Opa, 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 opa Livro das leis Livro das leis Childhood Por causa dos braceres Pensa 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 Onde é que eu preciso ir? Já explorei tudo, não tem mais o que ver. Preciso de trabalhadores. Eu tenho comida sobrando. Ai, que bosta. Cemitério. Ai, bosta. Ah, não consigo mandar mais do que três. Isso aí. Agora é, bosta. Ó, tá vindo tudo isso. Você venha para cá. Eu tenho que fazer enfermaria. Enfermaria, 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 enfermaria. Ah, cara. Bosta. Oh, trabalhadores. Vou botar... Ah, bosta. Vou botar... Ah, bosta. Oh, trabalhadores. Vou botar... Ah, bosta. Beleza. Ó, eu vou esquentar essa porcaria. Preciso de engenheiro. Cara. Vou botar esse aqui. Vou botar esse aqui. Vou botar esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Vou botar esse aqui. Ah, bosta. Ai, que porra. O que aconteceu? Ah, não tenho dinheiro, esse cara. Não, tenho dinheiro. Beleza, faça uma pesquisa, eu já melhorei tudo de coisa, vou fazer co-mining, exploração, já fiz, cheiro, vou fazer improvement, cheiro, e aí, cara, Esse cara consegue me dar Preciso de mais trabalhadores O que você quer dizer? Enfermaria, é uma bosta, não tem Steam Core, cara. Vou desligar. Ah, cara, eu não tenho comida, esses caras ainda querem me ferrar. Ah, cara, eu não tenho comida. Eu vou desligar para a shelter. Vou desligar para a shelter. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Caria... Thank you. Workers, thank you. Communicate. Good call still. Call major. You can't find them. I'm so sorry. You can't find them. You can't find them. I'm so sorry. You can't find them. I'm sorry. Que belezinha. Good news. Como que eu consegui engenheiros? Pesquisa, pesquisa. Coal mining. Leis. Já fiz todas as leis possivelmente possibles. Vamos voltar. Nossa, tem uma pessoa pegando o caravão. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vou desband. Aí eu vou mandar trabalhadores. Onde está precisando de trabalhador? Beleza. Ah, carvalho. Communicate. Communicate. Eu quero trabalhadores. Nada basta. Fude. 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 Vou botar um pouquinho, porque estou com madeira sobrando. Vou focar no carvão. Hum, tem um clipe que eu posso fazer, esse e esse, e esse aqui por cima da comida. Eu acho que vou fazer desbend. O trabalho está terminado, resta o seu voo cansado. Vou trazer de volta e vou fazer desbend. Descentos de caravão. Acabou, não tem mais lei. Não tem mais lei que eu possa fazer. Não tem mais lei. Não tem mais lei. É belezinha. Todos estão morando em casas. Confortáveis e aconchegantes. Não tem mais lei. Preciso de engenheiro, cara. Dispende. Depósitos. 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 Agirjo. . 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 Não há mais trabalho para esperar! O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu quero os trabalhadores! Eu quero os trabalhadores! Não importa! O que aconteceu com esses aqui? Eu não estou entendendo! Por que não vai porra? Ah, já sei! O transporte está cheio! Ah, tá! Vou fazer então! Agora eu estou com... Estou com... Cadê? Vou fazer o mega depósito! Estou com o mega depósito! Não, eu não vou fazer agora! Ai, gente! Não quero madeira! Não quero outro! Por fogo! Qual é isso? Eu vou fazer o... O próximo eu vou fazer o que transforma madeira em carvão! Fala! Vai ficar do... Beleza, recursos grandes, de dois. Advanced Combining. Tem o que estava precisando de trabalhadores. Engenheiros, não tem engenheiros, porra. Atenção, o exercício está fechado. Vou colocar madeira. Atenção, o exercício. Atenção, o exercício. Atenção, o exercício. Atenção, o exercício está fechado. Atenção, o exercício está fechado. O exercício está fechado. O exercício está fechado. Halt Food? ATTENTION! WORKSHIFT IS OVER! a eles fugiram do novo londres porque está tudo caindo como tudo tudo gerador administração eles não estão conseguindo dar conta o cor se tiver engenheiro está muito bom tem engenheiros o vequim posso mandar engenheiros aqui é building beleza e é isso aqui o que você acha Bom, New Londres. A gente vai ter que consultar. Agora pra consultar o que a gente deu a fazer. Comunicate. Eu quero... Worker. Thank you. Você. Communicate. Eu quero... Comida. E aqui? Thank you. Engineer. New Londres. Communicate that. We have an answer. Ah, eu não sei o que devo fazer. Tem que mandar pessoas e recursos. Eu não sei se eu devo ajudar, cara. Eu não sei qual que é o negócio. Cara, como que eu vou pegar 200 de comida? Cara, tem que fazer bunk houses, bosta. People, bunk houses. Não, vou fazer houses mesmo. Eu tenho grana, cara. Eu tenho grana. Que Eu tenho grana. Claro. Eu tenho grana. Eu tenho grana. Não, vou pegar... É pronta. Eu tenho grana. Eu deixo aqui só. Eu ensinar algo, cara. Eu não posso ganhar, cara, eu posso participar de ação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, como é que eu vou fazer casas? Rosas, rosas, rosas. 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 O que é isso? Vai vir um apanhado aqui de Tanto Aí Beleza Ah, mas os engenheiros, cara É hora de restar, você ganhou isso Alvore Alvore Esse aqui Colocar carvão E carvão Ah, se precisar de engenheiro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.